Profissionais da área de saúde de Carmo do Rio Claro já estão recebendo os grupos prioritários para a vacinação contra a gripe 2015. O atendimento está sendo feito no SFGM Silva, coordenado pela enfermeira Maria Eunice Oliveira. De 4 a 22 de maio acontece a campanha de vacinação contra a gripe. A gente está aqui no SFGM Silva, vou falar com a Eunice, que é a enfermeira responsável. Importante essa vacinação, né, Eunice? É, nós estamos realizando mais uma campanha de vacinação contra a gripe, nesse ano de 2015. Estamos vacinando, como nos anos anteriores, os grupos priorizados pelo Ministério da Saúde, que são as pessoas com 60 anos e mais de idade, as gestantes, as puérperas, até 45 dias após o parto, as crianças de 6 meses a menor de 5 anos e os portadores de doenças crônicas. Lembrando que para esse grupo é necessário a indicação médica, né, a receita médica. E no sábado, dia 9 de maio, próximo sábado, é o dia da mobilização nacional de vacinação contra a gripe. Então, todas as unidades de SF estarão abertas para atender a população, né, os SF dos bairros Rosário, Acampamento, Bela Vista e Jardim América, no horário de 8 às 17 horas. Na questão dos acamados, como é feito? Os acamados, a família pode deixar o nome e endereço no SF do seu bairro, que eles receberão a visita domiciliar, assim, na medida do possível, para receber a vacina. Importante essa vacinação, como eu disse, na prevenção, justamente nessa época do frio, né, nisso? A vacina é uma prevenção contra a gripe, né, contra as complicações da gripe e os grupos priorizados pelo Ministério da Saúde aproveitar a oportunidade para receber a vacina. A enfermeira responsável comentou que todos os anos é estipulado uma meta para ser atingida. Por isso, existe a importância da participação de pessoas da comunidade que necessitem tomar a vacina. Existe essa cobertura, existe uma meta a ser atingida? É, o Ministério da Saúde preconiza que seja vacinado 80% da população alvo. No ano de 2014, o município vacinou 81% das pessoas de 60 anos e mais de idade. Não foi atingida a meta nas crianças, que a cobertura ficou em 75,96%. Na questão do preconceito, ainda existe essa rejeição, né? A gente vê que, como já faz 17 anos, né, esse ano de 2015, é a 17ª campanha de vacinação contra a gripe. A gente observa que está tendo uma melhor aceitação da vacina. Além dos atendimentos na cidade, a equipe de imunização também fará o trabalho de vacinação na zona rural, que começa a partir do dia 18 de maio. A gente vê que é uma boa aceitação.